No vídeo de hoje, inhame gosta de ser cultivado em sol ou sombra. Este é o vídeo de hoje. Indo diretamente ao ponto, o inhame é uma planta que gosta de bastante sol e bastante calor. Caso esteja plantando em casa ou numa varanda, tente fornecer pelo menos 6 horas de sol diretamente na planta. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.